É isso mesmo, Léo. Essas inscrições para os cursos técnicos aqui do Instituto Federal de Goiás já está aberto o período de inscrição. Quem tem interesse deve estar correndo, viu? Quem tem informações a respeito desse assunto é a coordenadora de apoio e ensino aqui da instituição, a Rosângela Maria Lima. Rosângela, essas inscrições são para quais cursos aqui da instituição? Nós temos os cursos técnicos integrados. Nós temos o integral, que ele é durante o dia. Nós temos três cursos, que são eletrotécnica, edificações, manutenção e suporte em informática. E temos o curso técnico integrado, na modalidade EJA, em secretariado, que é oferecido no noturno. Quem que pode estar fazendo a sua inscrição? Quais que são os requisitos? Para os cursos técnicos integrados, o requisito é que tenha terminado o ensino fundamental, o nono ano do ensino fundamental. E temos também o curso subsequente para aqueles que terminaram o ensino médio. E essas inscrições podem ser feitas onde? As inscrições são feitas diretamente no site, que é www.ifg.edu.br barra seleção, sem o tio e sem o cedilha. Mas nós temos um postinho de atendimento aqui na unidade Flamboyant para tirar todas as dúvidas e receber a documentação daqueles que pretendem pedir a isenção da taxa de inscrição. A isenção é oferecida àqueles candidatos que fizeram integralmente o ensino fundamental na escola pública. E após a pessoa estar fazendo essa inscrição, vai ter uma prova? Como que vai ser? Sim, haverá prova para o técnico integrado, integral. O nosso processo seletivo é através de uma prova, que será no dia 18 de dezembro. Para os cursos na modalidade EJA e subsequente, será uma entrevista e uma palestra no dia 4 de dezembro. O nosso curso subsequente, ele é na área de agrimensura. E, Rosângela, qual é a duração desses cursos? Para os cursos técnicos integrados, integral, a duração é de 3 anos. Para o curso técnico integrado, EJA, a duração é de 4 anos. E para o curso técnico subsequente em agrimensura, a duração é de 2 anos. E, Rosângela, além desses cursos que estão com o processo seletivo aberto, Quais outros cursos que a instituição também está oferecendo para os jovens? Nós oferecemos os cursos superiores. Só que, desde o ano passado, o ingresso é através do Enem. Nós estamos agora, vamos ter a prova do Enem, dia 5 e 6, para o preenchimento das vagas também do IEF. No IEF, nós oferecemos dois cursos de engenharia, que são a engenharia elétrica e a engenharia civil. E oferecemos um curso em análise e desenvolvimento de sistemas e o curso de licenciatura em física. Importante, então, que quem tem interesse em estar fazendo parte aqui do Instituto Federal de Goiás, corra para estar fazendo a sua inscrição. As inscrições já aconteceram, o Enem, a inscrição do Enem, foi no primeiro semestre. Aí nós teremos as provas, né, agora em novembro, dia 5 e dia 6 de novembro. Rosângela, é importante que quem tem interesse, então, em estar fazendo essa inscrição para os cursos técnicos integrados, corra, pois o prazo já está terminando, né? Isso, os cursos técnicos integrados integral, a inscrição encerrará dia 6 de novembro. Para o curso técnico integrado, EJA, dia 14 de novembro. E para o curso técnico subsequente ao ensino médio, no dia 14 de novembro. Tá certo, obrigada pelas informações. Bom, e lembrando que o site que a pessoa deve estar fazendo a sua inscrição é o www.ifg.edu.br barra seleção, sem tio e sem cedilha. E lembrando também, tem um posto de atendimento aqui no Instituto Federal, que fica localizado aqui na Unidade Flamboyant, bem aos fundos do shopping. E o horário de funcionamento é das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas da tarde.